Então, vamos corrigir a tarefa, página 16. O exercício 5, eu achei bem fácil, até. E eu também vi uns exercícios na internet, eu falei para você que eu estou fazendo esse negócio, né? Falou. E daí, eu vi que para você ser mais fácil, você não fica traduzindo as coisas. Eu tinha feito esse exercício, eu fiquei traduzindo na cabeça, né? E daí, eu apaguei tudo e fiz de novo sem traduzir. E deu certo? Foi muito fácil, mas eu gostei de corrigir. Vamos lá, então. Quem não fez, faz agora, e quem fez, corrige. O exercício 5 era para vocês escolherem a opção correta entre as direções. Letra A, letter A. Alguém quer ler? Não, ninguém quer ler? Não, ninguém quer ler? É between ou across from, the bakery and the cinema? Eu coloquei o seguinte, é between. Between? É between porque ele está entre duas coisas. Se ele estivesse do outro lado, seria uma coisa só. Então, é between. Between. É entre duas coisas. Letra B. The art gallery is on the corner of, or in front of, Oxford Street and Park Avenue. Eu coloquei on the corner of. Isso mesmo. On the corner of. Porque ele está na esquina da Oxford Street e da Park Avenue. E não está na frente da Oxford Street e da Park Avenue. Se fosse na frente, seria uma coisa só. Letra C. The theater is at ou on? Forty-three Lincoln Avenue. Eu coloquei on. Mas esse eu estou com bastante dúvida. Alguém mais? Colocou outra coisa? Aqui é F. Quando nós formos falar de número de rua. Ou número de casa. A gente vai usar F. O teacher. Bom dia. Eu tenho uma pergunta que ela é sobre lá no roteiro teu. Sim. Ele estava lá só com o negócio da prova de hoje. E outro negócio falando da prova. Mas não tinha nada para poder entrar na tua sala. Eu tive que entrar pelo roteiro que deu no início da sala. Você sabe se é tipo... Ou esse deve ter entrado no roteiro de terça-feira. Não. Eu tive que entrar pelo esse aqui. Que eu olhei lá no meu de inglês. Não tinha nenhum. Só tinha na prova e mais nada. O roteiro que eu acessei dessa de hoje só tinha falando para fazer o exercício 7 da página 16 e o link para entrar na aula. Bom, para mim só estava o negócio da prova de hoje. No caso, a prova de história. E outro negócio lá. Ou até... E outro negócio da mesma folha. Da mesma prova. Mas não tinha nada de inglês? Ou é? Você entrou no roteiro de história. A prova de inglês não é essa semana. A prova de inglês é semana que vem. Não. Pior que eu cliquei no de inglês mesmo. Eu olhei e fui lá. Em inglês. Entrei. Até saí do negócio para ver se estava no errado. Entrei no de inglês de novo. Deu as mesmas coisas. A prova de história semana que vem. O roteiro está assim. Você vê, eu vou mostrar. A prova de inglês é semana que vem. Ok. 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 Vou corrigindo a D enquanto vocês vão procurando aí. Tá bom? The cafeteria is next to our school. Próximo à nossa escola. E letter E. The bus stop is... Across from... Do outro lado... Do outro lado... The supermarket. We just have to cross the street with the bags. A parada de ônibus. A parada de ônibus é do outro lado do supermercado. Nós só temos que atravessar a rua com as compras com as compras. Nós só temos que atravessar a rua com as compras, com as sacolas. De cinco, vocês tinham que acertar pelo menos duas. Eu errei duas. Eu errei duas. Errou duas. Errou duas, tá ótimo. Eu tinha acertado tudo. Eu não tinha acertado o outro lado do mesmo, eu tinha acertado, eu tinha acertado de voz, com as compras com as compras com as compras. E aí, é o outro lado do mesmo. E aí, estou aqui. Oi? Corrigiram? Tô aqui. Muito bem, agora vamos para o exercício 6. Vocês têm alguma dúvida nesse? Mais ou menos. Eu não entendi muito bem. Não entendeu muito bem? O que você não entendeu muito bem? Fala pra mim. Ou porque, tipo, a segunda lá, a mãozinha, a gente era estópica, parada, assim. Ah, entendi. Então, é só as figuras que você não entendeu. Ah, tudo bem. A gente vai ver agora, tá? Não se preocupe. Então, vamos lá. Primeiro, vocês tinham uma figura que tem o pé do rapaz, certo? E aí, vocês têm uma seta pra direita, uma seta pra esquerda e uma seta pra frente. A seta da direita, o que ela está dizendo? Leve. Que é left. Da direita, primeiro. É, eu coloquei left. A gente também. Não. A da direita, vocês vão colocar turn right. Vire a direita. aí, na da esquerda, vocês vão colocar turn left. Vire a esquerda. e pra frente. E pra frente, go straight ahead. Vá em frente. Deu pra entender melhor? Deu pra entender melhor? Tem, bro? muito bem. depois vocês têm uma mãozinha. E essa mãozinha está em vermelho. O que vocês acham que ela está falando? Stop. Stop. ou... 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 não... 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 quase. não... 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 ande. don't walk. Ah, mas está em vermelho. Então, don't walk. Não ande. Ah, tá. don't walk. Isso, garota. Don't walk. Don't walk. Alguma dúvida agora? Ou deu pra ficar melhor? Deu pra entender mais fácil? É, que os sinais aqui, da mãozinha, a gente não tem no Brasil, né? Então, por isso que vocês talvez não entenderam. Mas não tem problema. Não é difícil. Muito bem. Agora, a gente vai fazer o exercício 7. Mas antes disso, eu preciso explicar uma coisa pra vocês. Que se chama Imperativ. Imperativ. Esse meu nome tá tão ruim. O Imperativo é quando a gente vai dar uma ordem. Por exemplo, olha esse aqui. Que a gente fez no exercício anterior. Stop. Tá dando uma ordem? Sim. Sim. E don't walk? Não. Tá dando uma ordem também. Só que é pra não fazer. Uma ordem pode ser uma coisa pra você fazer. Ou uma coisa pra você não fazer. Por exemplo. Que a sua mãe fala assim. Olha só. Quando você chegar na escola. Você vai arrumar seu quarto. Você vai arrumar o seu quarto. Ela tá te dando uma ordem, não tá? Sim. E se ela fala assim. Olha só. Quando você chega da escola. Você não vai sair de casa. Você não vai brincar com seus amigos hoje. É uma ordem que é pra você não fazer. Então, eu posso dar uma ordem pra você fazer. Ou uma ordem pra você não fazer. Ok? Então, a gente vai ver isso agora. Olhem lá no exercício 7. No exercício 7, vocês têm uma green box. Uma caixinha verde com vários verbos. Com vários verbos. Todos esses verbos. Eles têm um to na frente. Ok? Tem to offer. Depois tem to wait. E vários to. Quando aparece esse to aqui. Quer dizer que o verbo está na forma base. O que é a forma base? É quando o verbo não está em nenhum tempo verbal. Ele não está no passado. Ele não está no futuro. Ele está na forma base dele. Pra gente fazer o imperativo usando esses verbos. Nós só vamos tirar o to. Então, a primeira frase está escrita assim. Lá na caixinha cinza. Tem um espacinho em branco. Que é onde nós vamos completar. E daí está escrito assim. Traveling during hush hours. Está dizendo viajar durante horas de pico. Ela está escrito mais trânsito, mais movimento. Nós vamos precisar usar um verbo. O verbo que vai aqui vai ser avoid. Que quer dizer... Evite. Evitar. Então, nós vamos tirar só o to e completar. Ele estava escrito lá em cima. Sua void. E nós vamos completar com avoid. Nós vamos tirar esse to aqui. Pra formar o imperativo dele. Pra dizer... Viaje. Evite viajar durante horas de trânsito. Então, coloquem só lá o avoid na primeira linha branca. O provo está em ordem, né? Não. Nós vamos fazer juntos, tá? Vamos lá. A segunda, vocês vão completar com check. Check. Check the front of the train for the correct destination. Check a parte da frente do trem para ver o seu destino correto. Pra ver aonde você vai parar. Depois do próximo. Vocês vão completar com stand. Stand on the right when you use escalators. Fique à direita. Permaneça à direita, em pé. Quando você for usar a escada. Próximo. Completem com wait. Wait for passengers to leave the train before boarding. Tietchan, a primeira é com o tio Alfred, né? Qual? A primeira. Não, a primeira é com a void. Essa aqui é a primeira. Deixa eu colocar. Deixa eu... Ó, é essa a ordem. Um, dois, três, quatro. Tá, só que daí eu coloco o tio, a void ou só a void? Não, só a void. O tio a gente vai tirar todos, tá bom? Tá. 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 Um, dois, três, quatro. Agora o quarto Vocês vão completar com Offer Offer your seat To anyone who's Unwell Elderly, pregnant Or travel With small children Ofereça o seu lugar O seu assento Para pessoas que não se sentem bem Pessoas que estão Grávidas ou viajando Com crianças pequenas Ok, e o último agora Hold Hold on to the The rise if you are standing During your journey Segure Se você estiver em pé Durante a sua Jornada O seu caminho Vou colocar a tradução aqui na frente Se vocês quiserem anotar Evitar Checar Ficar em pé Esperar Esperar Oferecer E segurar Então esses foram os verbos que a gente usou para dar ordens Pronto Pronto, Tietchan Ok Ó, anotem as palavrinhas que vocês não sabem Ou não lembra a tradução, tá bom? Tietchan Essa unidade Sobre o mapa Essas coisas Eu já aprendi no inglês É, eu gosto Eu gosto dessa matéria Só que tipo assim A gente aprendeu um pouco De examinar Como todos Pronto, pronto Pode, todo mundo anotou aí? Sim Ok Agora então vamos lá para a página 17 Começar Mais uma unidade Going Wild Que é Se tornando selvagem Parece muito legal esse conteúdo Eu gosto Só que Tietchan É muito legal esse conteúdo Só que tem muita coisa de decorar Tem Tem mesmo Tipo, tem que decorar os animais Os nomes Dos... Dos continentes Daí fica um pouco mais difícil Hum Legal Vamos lá responder as três perguntinhas Que estão ali embaixo Na página 17, tá? Página 17 Vamos lá Vocês têm uma pergunta lá Você gosta de animais? Qual é o seu favorito? Eu não estou entendendo Eu tenho um microfone Dando interferência Alguém fez uma pergunta Eu não consegui entender Não, é que eu falei Que eu estou traduzindo Todas as traduzes De português para inglês, né? Ah, ótimo Daí eu estou conseguindo fazer Tipo, nesse daqui Eu trouxe Eu consegui Uhum Maravilha Tite Oi Os narvais existem mesmo? O que que existe? O narval Se existe? Ah Onde você está vendo? É porque ele está bem No cantinho Não estou vendo Ele está do lado do... Onde estou? Sei lá Perto do Pacífico Mas aonde? Qual cantinho? Perto do Pacífico Lá na Austrália É Olha que bonitinho Se está aqui Deve existir Não sabemos A gente tem que falar O preferido? É Se você gosta de animais Escreva sim ou não E se você gosta Qual que é o seu preferido? Cachorrinho? Gatinho? Pinguim? Não sei o que mais Que tem aqui Passarinho? Jacaré? Tem aqui Como escreve? Como escreve o que? Narval Esse é o seguinte aqui Eu não estou conseguindo entender O narval É É isso mesmo É Igual em português É igual em português Mas você vai Peraí Deixa eu escrever para você Assim 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 Coloquem o Oi Como se escreve elefante? Elefante No lugar do F Você põe PH Como se escreve babuíno? Escreve o que? Babuíno Babuíno? Sim É sério isso? Sim Meu animal preferido Verdade Babuíno Olha lá Pronto Eu acabei de perceber Que na África Eu não tenho a foto De um elefante Não Não mesmo Sério isso? Não sei É Não sei Às vezes não coube É Número 2 Pergunta 2 Você tem bichos de estimação? Quais? Você tem bichinhos de estimação? Se tem Quais? Você tem que página? Página 17 Olha aqui Eu já escrevi Dá para ver? É que aqui para mim Não tem essas perguntas Não Não tem nem essa pergunta Essa daí Mas eu não achei ela Página 17 Embaixo do texto Embaixo da figura grande Você tem bichos de estimação? Quais? Eu tenho cachorro Ah, tá Show? Ah, e a terceira Se você pudesse escolher Qualquer animal do mundo Para ser seu bicho De estimação Qual seria? E por quê? Eu acho que é um leão Eu posso falar Qual era o bicho que eu queria? Claro Pode falar Uma coruja Quer dizer Dá para ter coruja Mas aí que tá Pelo que eu sei É um trabalho do cão Para poder ter uma É difícil Se eu pudesse Eu queria ter um panda Eu acho lindo Acho muito fofo Uma pergunta Algum de vocês já viu Um filhote de panda? Não Eu não Eu já vi Eu já vi Ah Sabe aquele Sabe aqueles filhotinhos Não, tipo Recém-nascido Não quando já tá com uns meses Tipo, recém-nascido mesmo Sim, eu já vi Eu nunca vi Se você ver algum dia Você vai achar a coisa mais estranha Sabe aqueles filhotinhos de rato Aqueles bichinhos Tudo pelinho Tudo sem pelinho É tudo vermelho É tipo isso Sim, eu não tô falando que é feio Mas foi bem estranho Parece filhote de rato Ai, tadinho Mas é fofinho Quando ele tem um, dois mesinhos É Pandas são lindos Eu não tinha visto que tinha panda A única que eu vi quando eu voltei na primeira e na terceira Tudo bem Todo mundo respondeu? Yes Ok Yes Então turn the page Vire a página Nós vamos lá pra página 19 A página 19 Nós temos um monte de bichinhos Pronto Pronto Ou Na frente A página 37 Pode colocar dois Pode Tipo três Tudo bem Não tem problema Vamos lá Página 19 Agora Primeira coisa Vocês vão olhar aí na yellow box Na caixinha amarela E vocês vão completar com esses animais O nome dos animais Embaixo das fotos Façam o que vocês conseguirem fazer Tá bom? Enquanto vocês fazem aí Eu vou pegar um copo de água Se alguém quiser pegar Pode ir, tá bom? Tá bom? Tchau Estou aqui Estou aqui Tite, eu já terminei Ok Mais dois minutinhos, tá bom? Já terminei A metade Ô Tite, é muito fácil Que metade É muito fácil Que metade do nome dos animais Metade deles Em inglês É quase a mesma coisa Que em português Em português É isso mesmo Tipo Ó, vou dar um exemplo aqui Ó O frog O que que é frog? É sapo É quase a mesma coisa É nada Com o nome Em português É que esses animais São fáceis Você fala frog Vocês já lembram de sapo Ah, mais ou menos Anaconda Oi Já pode fazer O exercício Ainda não Pera um pouquinho Ah, daí é anaconda sim É porque Esse é um nome O nome inteiro Não é só É que esse é um dos poucos nomes Que no Brasil Que no mundo inteiro Não muda, né? Você pode ir lá No extremo sul do Japão Que vai te chamar anaconda Uhum Porque se é o nome dela Não vai não Porque lá eles falam Outra língua É Mas tipo assim Eles vão falar em outra língua Só que vai ser o mesmo nome Vai ser o mesmo nome Pra gente Não A gente vai entender outra coisa Sim, mas Tipo assim Continua sendo a mesma coisa Só tô vendo vocês Falando da minha raça O que? Não Ô, Téu Você nem é japonês 25% Você só é otaku Eu sou japonês Podemos corrigir? Sim Entrou Então vamos lá The first picture A primeira foto What animal is that? Que animal é esse? Elefante Elefante It is an elephant Ok Vamos lá Ah, elefante Está no plural, tá? Lá diz que você está escrito no plural Oi É porque minha irmã Ela gosta de ficar escutando Uma sequinha, né? E a mãe Ela é gosteada De ficar escutando Uma sequinha em inglês Não tem problema Então os elefantes What do they eat? O que eles comem? Grass Leaves And the barn Of bushes And trees É isso? Where do they live? Onde eles moram? Grassland Onde eles moram? Grassland 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 Então está dizendo lá no primeiro O que eles comem? Eles comem gramas Eles comem folhas Oh meu Pera só um minuto aqui O que é o barco Of bushes? São cascas de árvores De arbustos Vou anotar aqui, ó Grass Eles também comem? De arbusto Árvore Não, árvore não Coisas pequenas Ah, sim, sim, sim Achei que fosse o O casco Não Ele come a árvore também Mas não é aquela Árvorezona Grandona É aquelas mais finas Isso Coitado, ele morre São cascas Ô teacher Oi Se alguma hora aqui que eu abrir o microfone Ou você escutar algum barulho de porta batendo É aqui na minha casa que está o vento que está passando Aqui está batendo a porta aqui atrás de mim, tá? Não tem problema Olha só, quem não sabe a tradução anota Depois, onde eles moram? Teacher, onde você fica? Grassland Grassland É onde tem pastagem Onde tem madeira E na floresta Primeira Primeira, onde tem barro Não, pastagem Pasto, grama Isso Parro A Ana está aqui Pastagem Depois Aonde tem Esqueci a palavra Onde tem madeira Madeira E na floresta Muito bem Esses aqui são os elefantes Depois Nós temos quem? Butterflies As butterflies Butter Flies São as borboletas Eu sou fácil também Hã? Eu já apertei Porque é bem fácil É bem fácil Eu lembro de um desenho Que eu assisto Que eu gosto Da menina Eu amo de um cadastro Barboletinho Que eu não assisto Butterflies Então, elas comem Que é? Eu não sei o que é É da cozinha É da cozinha É tipo Eles são Cozinheiras Assim É Não sei o que Café Não Sim É Butter É Uma cor de café Mas Butter 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 Café Butter 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 Eu acho que é isso Mas é muito bom É Butter 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 Pronto? Sim, pronto Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom É Tô esperando vocês discutirem As lagartas, elas comem folhas Caterpillers eat leaves E as butterflies, elas pegam o néctar das flores e das frutas Que elas sempre estão voando perto Elas estão voando sempre perto das flores, né? Pra se alimentar O próprio, você também vai ajudar bastante as flores, né? Uhum, muito Não pode ficar matando Nenhum bichinho desses pode ficar matando E aonde elas moram? Where do they live? Elas estão Except Except Exato 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 Então, elas moram em todos os habitagens naturais, exceto na carca Por que, Tronca? Porque lá é um frio Então, na parte, você entende? Não Não Ô, Pronto, eu fico pensando Como elas sabem que elas não podem ou gostam de cantar É o instinto Eu ouvi dizer que uma vida de uma borboleta sabe de um dia É? Uhum Isso é triste Depois nós temos quem? Pinguins Pinguins Eu adoro pinguins Acho muito fofinho Pinguins O ruim de ter um pinguim em casa é que você precisa ter uma geleira Então você teria que fazer um pinguim Então não vai dar pra ter um pinguim É Só se você encontrar um pinguim gigante e deixar ele dentro Não vai dar pra ter um pinguim gigante e deixar ele dentro Muito bem What do they eat? Então eles comem peixes Squid é lula E shellfish são os mariscos Where do they live? Onde eles moram? West West Beats Beats Nas praias Imagina se ela é praia mais boa, daí tem um pinguim lá Hum, bonitinho Você viu aquela reportagem que vem aqui no Brasil? Que o cara Que o pinguim Uma vez no ano vem pra cá Porque Teve um dia que o cara resgatou ele aqui Ah, eu vi Eu tive o portão Ah, não, não Daí fica o quê? Um, dois, três meses lá com o cara Ele toma banho normal Ele come tudo Daí depois ele vai embora Hum Que gracinha Ele ficou três meses lá com o cara Eu acho Ou seis Não sei Mas depois ele vai embora Se ele só não tiver Mas é bem fofinho Então vamos para o próximo O que é esse bichinho aí? Tortoise Tortoise Galapagos Galapagos Uma tartaruguinha Fofinha O nome dessa espécie é Galapagos O que que eles comem? What do they eat? Nossa, coitadas Plants Cactus Fruit And more Nossa, eu tenho tido Como que eles comem cactos? Tem espinho Não faço ideia Eles comem plantas, cactos Frutas e outras coisas Deve ter uma na boca Eles tiram Como? Eles comem espinhos E comem os cactos Ah, legal Pronto, é muito, muito, muito legal O conteúdo Assim, tipo, que eles comem As coisas Muito bem E onde eles moram? O ar do dele? Onde eles moram? 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 Onde tem grama? Onde tem pedra Nos lugares vulcânicos E onde tem muitas folhas E flores Onde tem folcão ali em erupção? Ele morre Nossa, que triste Próximo Próximo The next one Pandas 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 What do they eat? Plants Bambu Bambu And Bambu Eles comem plantas Bambu E outras coisas Eles vivem Na floresta Da floresta Ou seja, eles devem colocar Na floresta de bambu, né? Porque é mais comum Achar eles Nas florestas de bambu É Mas às vezes Eles ficam mais Bom, panda agora Ele está em extinção, né? Quase não tem mais Mas eles Ficam em florestas Mesmo Sim, porque as pessoas Matam Agora aí que fica a pergunta Pra que que eles matam? Não sei Sabe por que? Matam? Por uma certa frase Que eu sempre escuto Por esporte, sabe? É Que falam que caça esporte Eles caçam qualquer coisa Daí metade Daí lá no Japão Tem muito panda Eles ficavam caçando panda E aí não tem quase mais Eu tenho tido a vontade De pegar todas as pandas E guardar pra eles No ambiente Tadinhos Então Onde eles moram? Na floresta, né? A gente já respondeu Poison Frogs Frogs Esses sapos aqui Eles têm veneno, viu? Sim Pode reparar que ele é azul Por que? Tão veneno? Eu não sei Porque a espécie dele É venenosa Então o que eles comem? Quando eles ficam O que eles fazem? É, eles ficam Eles Eu acho que soltam Um veneno Ou na pele Queima Não sei Vamos pesquisar depois Eles comem o que? What do they eat? Insects Insects Que são os insetos No geral E where do they live? Onde eles moram? Where do they live? Aham Ah, na floresta Onde tem mais chuva Onde é mais úmido Então é tipo uma floresta Que bota Isso, isso mesmo Very good Aham Depois nós temos as? Bays 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 Não matem as bays Que elas também estão em extinção É O que? Tietchan Sem as Sem as Sem as abelhas No mundo A gente não Consegue tipo Nascer nova árvore Essa coisa Só que Mas E os passarinhos? Tem eles que não servem? Eles não servem pra isso? Não Os passarinhos não Não Tipo Eles levam Às vezes Tipo É semente de fruta E daí cai Só que eles não tiram cola Só dois de flor Sim Então a abelha é importante por isso Mas só que aí que tá O passarinho Não é que ele leva Ele come uma fruta E daí Como todo mundo sabe O pássaro adora cagar em tudo, né? Um bom exemplo É a janela dos carros Então Quando eles cagam no mato Daí o cocô Daí o cocô Solta a semente O próximo Anteicamente a semente Nasce do cocô do pássaro Pode falar Que eu tô ouvindo Ô, Pronto Teve um dia Que a gente Tava Em plantar A casa da minha irmã E daram Foi uma quinta-feira E daí minha irmã Tava lavando Na frente E ela viu Uma caixa de abelha E ela Meu Deus Uma caixa de abelha Ela nem chegou perto Ela é meio droga, né? Mas também Não entende Chegar perto Daí ela Tava um homem Pra gente tirar Essa caixa Quando A gente almoçou lá E a gente A minha irmã Vem aqui Pra ficar com o homem, né? Daí o homem falou assim Mas onde está A caixa de abelha? E a caixa de abelha Tinha sumido Meu Deus Como que sumiu? E daí não era Aquela Ela estava Descansando E aí elas Se juntam Todas E ficam Na caixinha A caixa? É Por isso que Quando mexe com uma Mexe com todas Sim Minha irmã Diz que ela Solta um Negocinho Que atrai Todas É São muito unidas Então tá Where do they live? Onde eles moram? Rain Floresta 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 Vamos Plantas Nectar Pollen Sim Eu tava falando Dos crocs Vamos lá Tá quase acabando E vai dar nosso tempo Vamos terminar Depois nós temos as Anaconda Anaconda Odeio Morro de medo Pavor Não gosto Tite A minha avó Se ela vê uma cobra Ela desmaia Eu também Tem vez que ela sonha Com cobra E ela fica morrendo de medo Eu também Tite Nesse negócio de cobra Minha mãe me contou Uma história Que aconteceu com ela Quando eu tava lá na escola Ela tava aqui Limpando a minha Aqui em casa E ela tava ali no quintal E lá no quintal Tem um lugarzinho Tem uma partezinha lá Que não é de negócio É de pedra E nele tem uma Lugais em que a água cai Pra escorrer água Pra entrar no esgoto E ela contou Quer dizer Não sei se foi É, foi nas casas Ela foi Ela olhou no buraquinho Tava saindo uma cobra Sabe aquela Ai, que amor Mas era aquelas Cobras cegas Sabe aquelas cobras E daí Ela contou Que mesmo sendo uma cobra Cega Ela foi E aqui Quando a gente comprou a casa Tinha um negocinho de Eu não lembro Como é que se chama Mas é Sabe aquele negócio Quando você tá fumando Você vai e bota a bica Com a de cigarro nele Então Ela pegou E prensou o negócio Na cabeça da cobra E cortou a cabeça dela Muito Mas mesmo depois de cortar O corpo dela ainda Ficou se mexendo Mexendo Eu vou ficar Mas tipo assim É Cobras cega Minha vó não tem medo não Porque Tipo assim Como a cobra é séria Ela é meio florteada Então é fácil De matar A que eu menos tenho medo É aquela cobra do mato Sabe Que é gordinha Porque ela está em cima do carro Meio da minha prima Ela está olhando para minha prima Minha prima Assustada Daí eu vou tocar machado Mas e o carro Não Ela tirou ela do carro Vamos terminar Vamos Vamos Então o que elas comem What do they eat Near what Não O que elas comem Meat No caso Carne Carne A gente Qualquer coisa Where do they live Onde elas moram Near water Perto da água Near water Pra você beber aguinha Isso Lindas Pra se hidratar Plenas É maravilhosas Bora lá Último Tocan 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 What do they eat O que eles comem O que eles comem Então eles comem insetos Frutas Qual que é o terceiro O que é Ovos de Ovos de Passarinhos Lagartos E peixe E sapo Nossa Que intenso Onde eles moram Where do they live Nossa Ele come tudo também Na rainforest Ok Muito bom For homework Pra tarefa Vocês vão fazer o exercício 1 Da página 20 Só um troço Só Tá Desde 20 20 Exercising 1 Ok? Ok Próxima aula é avaliação Né? Mas tá bem facinho Não se preocupem Tá bom Tá bom? Tá bem facinho É legal Então Ok 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 Vocês estão liberados Bye 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 Boa aula Boa semana Obrigada Pra vocês também Boa aula